Bom dia pessoal, óleo por aqui de novo e hoje eu trago para vocês uma receitinha de macarrão com molho branco, estilo macarrão à carbonara. A gente vai precisar só de espaguetes, bacon, eu já tenho o meu bacon aqui cortadinho, queijo mussarela, cebola, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebolinha ou salsinha, creme de leite, sal, orégano e pimenta do reino. É bem fácil essa receitinha e rápido, pessoal. Olha, eu já tenho aqui a panela com um pouco de óleo de azeite que eu coloquei. A gente vai colocar, vai acrescentar o bacon para dar uma fritadinha, só uma fritadinha rápida até dourar ele. É bem rápido esse macarrão, pessoal, muito gostoso e prático. Olha, pessoal, o bacon já deu uma fritada, já está douradinho. Agora eu vou acrescentar a cebola e o alho. A cebola e o alho. Vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem, gente, e os ingredientes que vocês quiserem também. Aí agora aqui a gente dá uma fritadinha. Deixa eu dourar um pouquinho. O alho com a cebola, o bacon. Ai, que cheiro maravilhoso, gente. Olha, já está bem douradinho o alho, a cebola, o bacon. Agora, pessoal, a gente vai colocar os espaguete. E o que eu faço? Eu não gosto de usar o espaguete inteiro. Eu parto ele no meio. Olha aí, pessoal. Ó, parte ele, tá vendo? Eu gosto de colocar ele assim, a metade. Agora, vamos acrescentar aqui os temperos, sal, pimenta, orégano, temperinho que você quiser. Se você quiser colocar um caldo quinoa, um sazon, você pode colocar também. Coloquei o sal, a pimenta. Agora, a gente vai acrescentar água até tampar todo o macarrão. Então, acho que mais ou menos uns seis minutinhos, ele já está pronto. Vou tampar e vamos esperar o macarrão, os espaguetes ficarem no ponto. Pessoal, o macarrão já secou aqui um pouco a água. Agora, a gente vai acrescentar... Ui, não cai a cebolinha. Espera aí. Acrescentei aqui a cebolinha. Olha como tá ficando isso. Agora, gente, eu vou acrescentar o creme de leite. Eu acrescento o creme de leite. Ele vai ficar bastante cremoso. Olha isso. Agora, a gente dá uma mexidinha. Olha, o creme de leite aqui da Espanha, ele é bem líquido. Ele é bem líquido mesmo. Agora, eu vou acrescentar, gente, a mussarela. Olha isso. Eu vou acrescentar. Vou levar no fogo mais um minutinho. Vou colocar orégano. A gente coloca um pouquinho assim de orégano. Vamos mexer. Vamos mexer um minutinho só. Olha isso, pessoal. Olha que maravilha de macarrão. Olha o queijo que vai derretendo. A gente vai mexer aqui um pouquinho até misturar todos os ingredientes bem. Tá difícil aqui que eu tô só com a mão. Tô segurando aqui o telefone pra gravar e só com a mão. Nosso macarrão já está. Olha que sugestão mais rápido e fácil pra uma jantinha, né? Até mesmo pro almoço. Agora, eu vou colocar aqui no prato pra vocês verem que espetáculo esse macarrão. de macarrão, gente. Olha isso. Um espetáculo. Façam que vocês vão amar essa gostosura. E quem não gosta de bacon, né? Olha, gente. Olha que coisa mais linda isso. Nossa, o cheiro tá maravilhoso. Olha que comidinha mais simples, saborosa, deliciosa e prática e rápida, né? Muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso macarrão com molho branco e bacon. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.